Essa empresária é mãe de uma médica e conta que os bandidos começam o golpe ligando insistentemente. Depois, eles se passam por um parente e dizem que trocaram ou tem outro número de celular e usam uma foto tirada das redes sociais. Na sequência, te mandam um vídeo com a sua filha falando de alguma matéria que ela publicou lá no Instagram. Eles copiam e colam esse vídeo e pergunto se você já almoçou para demonstrar que há uma certa intimidade. Segundo a empresária, o criminoso se passou pela filha dela e disse que estava precisando pagar uma conta urgente. Sem checar, ela acreditou no bandido e começou a fazer os depósitos. Só que a cada vez que ela fazia o depósito, o bandido dizia que não tinha dado certo e a empresária repetia a operação. Mas os depósitos estavam sim sendo feitos. E aí foi essa deno na minha conta, fui entrando no limite. Naquela vontade de ajudar, de resolver o problema, eu comecei a pegar emprestado. Falei para o meu marido, não, depositei. Mas como ele ainda não tinha tido contato do bandido, ele fez o depósito e mandou para a conta certa. Quando conseguiu tirar todo o dinheiro da vítima, o bandido ainda mandou uma mensagem para a filha dela. O criminoso diz que a médica agora tem que pagar a mãe. Ele é tão audacioso que ainda agradece e fala em Deus. E diz que as vítimas são ricas e que o dinheiro do golpe não vai fazer falta para elas. Segundo alguns médicos cirurgiões, em apenas um grupo de WhatsApp, mais de 30 médicos se dizem vítimas do mesmo tipo de golpe. A cada dia os criminosos estão se reinventando. E o golpe agora mudou. Eles já não clonam mais o número do celular da vítima. Apenas usam outro número com uma foto, geralmente tirada das redes sociais. A linha para enganar as vítimas é sempre a mesma. Eles sempre falam que são um parente ou então um amigo próximo. E dizem que estão precisando com urgência de um dinheiro para pagar conta ou para uma emergência médica. Se engana quem acredita que pouca gente cai nesse tipo de golpe. Porque segundo a polícia, o número de vítimas vem só crescendo. Esse médico cirurgião contou que os bandidos aplicaram o golpe no pai dele. O modo de operar o golpe é sempre o mesmo. Eles entram no nosso Instagram, que normalmente são Instagrams abertos e públicos. De lá, eles pegam uma das fotos ou foto pessoal ou do nosso local de trabalho. Uma vez com essa foto em mãos, eles enviam essa foto para o WhatsApp de um familiar, normalmente pai, mãe ou irmão. O pai do médico fez o depósito na conta do criminoso. Segundo ele, os bandidos agora estão fazendo ameaças através do Instagram. São perfis fakes, zero publicações, zero seguidores e algumas palavras que não codizem com pessoas de bons hábitos. O médico também recebeu uma mensagem do bandido, dizendo que ele precisava pagar o pai. Audacioso, o bandido orientou o médico ficar em casa e usar a máscara. O presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgias Plásticas, Sessão Goiás, acredita que os criminosos estão escolhendo a classe médica para aplicar o golpe por acreditar que a chance de conseguir valores altos é bem maior. Talvez aconteça porque o médico fica muitas vezes, o cirurgião principalmente, fica muitas vezes incomunicável pelo fato dele estar dentro de um centro cirúrgico ou estar atendendo um paciente e não poder responder a chamada de celular. E pelo fato também de pessoas acharem que o médico tem um poder aquisitivo maior e seja uma vítima fácil. Orlando orienta os profissionais médicos para que não caiam nesse tipo de golpe. O ideal seria que a vítima não fizesse nenhuma transferência até conseguir falar com a pessoa que está pedindo aquele dinheiro. Que seja o pai, o filho, o irmão, a mãe, quem quer que seja, entre em contato com a pessoa para depois, se realmente for verdade, fazer essa transferência. Na delegacia de crimes cibernéticos, toda hora chega alguém que caiu em um golpe através do celular. A delegada também orienta sobre os cuidados para evitar se tornar uma vítima. Tem que procurar fazer uma ligação. Ela está isolada, não pode receber algum tipo de visita. Mas fala por telefone, liga naquele telefone de volta. Se não atender, não faça a transferência.